Saudade louca Até zombou da minha dor Eu não sei mais o que faço para me libertar A saudade não me deixa, nem sei como me livrar Saudade louca que a gente sente quando está longe de alguém Saudade louca que a gente sente quando está longe de alguém Saudade onde andará meu bem Meu amor partiu Tão sozinho me deixou, a saudade de mim sorriu Até zombou da minha dor Eu não sei mais o que faço para me libertar A saudade não me deixa, nem sei como me livrar Saudade louca que a gente sente quando está longe de alguém Saudade louca que a gente sente quando está longe de alguém 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 Saudade louca que a gente sente quando está longe de alguém Saudade louca que a gente sente quando está longe de alguém Saudade louca que a gente sente quando está longe de alguém Saudade louca que a gente sente quando está longe de alguém Saudade louca que a gente sente quando está longe de alguém